Salve, nação corintiana! Começando aqui o último pós-jogo, que agora vai ter parada para a Copa América, Coringão só volta daqui a um mês. Enfim, Santos-Corinthians na Vila Belmiro, foi um jogo que praticamente o Santos dominou a partida toda, o Corinthians até tentou criar algumas chances de gols. Mas no resultou, o time, creio ou não, foi muito bem escalado, acho que tipo, na hora que a gente mais precisava do Jadson, ele não estava em campo, que foi na hora que o Clayson bateu aquela falta, que foi a melhor chance do Corinthians no jogo. O bola nem chegou a passar perto do gol. Acho que a gente precisava muito do Jadson, ou do Sornosa ali naquela hora, na bola parada, ou até mesmo do Danilo Avelar, que sabe muito bem bater falta e ele estava ali também para bater. O Clayson nunca viu ele fazer gol de falta. Mas enfim, o jogo não foi bom, mas graças a Deus agora tem a parada para a Copa América, o Carilli pode rever tudo que ele tem que rever, tem que ajustar o elenco, ajustar algumas peças, e vai ter janela de transferência também. A gente não sabe o que vai acontecer. O ápice do Corinthians ontem, a treta do Carilli com o juiz. Acho que o que o Carilli está totalmente certo de cobrar, porque eu não sei se foi o juiz ou se foi o Bandeirinha, chamar o cara de vagabundo. O Carilli? Chamar o Carilli de vagabundo, mano. Cara, ele estava totalmente certo de tapistola, de querer não confrontar, mas sim pedir uma explicação do porquê chamar ele de vagabundo ali para o árbitro e também para o Bandeirinha. Só que os jogadores do Corinthians seguraram ele, então basicamente não rolou nada. Pontos positivos do jogo de ontem. Bruno Mendes. Bruno Mendes se jogando como lateral. Ele está sendo um monstro. Imagine na posição dele, oficial, que é zagueiro. Eu acho, creio eu, que ele deveria ser o titular na posição de zagueiro ali do Corinthians. No lugar do Henrique. Creio eu, no lugar do Henrique. Ele é muito bom. Mas enfim, nossa corintiana, esse foi mais um pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando o seu like aí, compartilhe e se inscreva no canal, que ao longo aí dessa parada da Copa América vai ter novidades, vai ter vídeos novos. E tamo junto sempre. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, está passando aqui na sua tela. Demorou? Tamo junto sempre. Vai Corinthians, vamos que vamos. É nóis.